Olá pessoal, aqui quem está falando é o Rod, com mais um vídeo para o nosso canal Hotspot. Vídeo esse, claro, de Tales of Witch. E, como vocês estão vendo aqui, o vídeo hoje vai falar um pouquinho sobre Suzerano, que é um evento semanal onde, basicamente, as guildas competem para ver quem causa mais dano num boss que não é tão difícil assim de matar. Bom, vamos explicar um pouquinho mais sobre essa mecânica e o que você precisa fazer. O evento vai ser anunciado como outro evento qualquer, você pode clicar ali. Ele tem um timer, tem uma duração de pouco mais de 10, 15 minutos. E a ideia aqui é você tentar causar o maior dano possível. Esse evento tem uma classificação, não só individual, como as guildas também têm uma classificação aqui. A premiação desse evento é muito legal, tem algumas coisas exclusivas desse evento, inclusive. Uma das coisas mais legais que dá para você adquirir nesse evento, embora seja como é da Kesher, é o ovo de dragão dourado. Outra possibilidade também é você adquirir fragmentos do Guardião Vermelho Minerva, que é um dos guardiões mais raros e mais fortes do jogo. Tá, Rod, como é que eu ataco? Como é que funciona? Bom, toda vez que você tiver a oportunidade de atacar, vai estar liberado o botãozinho ali. Você vai clicar nesse botão e você vai... Um aliado seu da sua guilda, desde que tenha 10 membros da guilda online, vai aparecendo controlado pelo computador e te ajudar no combate. Até aí, gente, é um combate como o outro qualquer. A ideia é você tentar ficar o maior tempo possível dentro do limite de um minuto e meio. É óbvio, né? Como é uma questão de DPS, quanto mais dano você causar, melhor a sua pontuação. Então, as classes que tem foco em dano, como Piromante, Berserk, aquele brilho, costumam ir muito melhor nesse tipo de evento. O que quer dizer que, infelizmente, pra sacerdotes, magos de gelo, não é necessariamente um evento onde a gente brilha bastante. Então, o ideal pra essas classes é tentar fazer transformações valerem a pena. Então, utilizar transformações com foco em dano. Pô, Rod, legal, cara, mas... É só isso? Você entra, bate no boss e acabou? Não, galera, tem umas mecânicas incluídas, inclusas no evento que é importante a gente considerar também. Toda vez que você ataca, você vai ter a sua pontuação e, à medida que o HP do boss vai diminuindo, as mecânicas do boss, os ataques dele vão ficando diferentes, cada vez mais fortes. Então, se você não tomar cuidado, você pode até tomar um hit kill do boss. Ok, Rod, legal, mas vale a pena eu fazer esse evento? Quando que ele acontece? Bom, vale a pena fazer pelas recompensas e, principalmente, pela XP. Mas, o evento, ele acontece uma vez por semana, todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite. Então, lembrando, toda semana você tem esse compromisso aí com a sua vida, caso a sua vida seja uma vida focada em competir no suzerano. Tá, legal, Rod, mas é só isso que tem que fazer? Eu chego aí, bato no boss e acabou? Não, galera, depois que acaba essa pontuação, esse tempo aqui, por assim dizer, o que vocês vão ter que fazer é dar uma olhadinha no ranking e, olha só, você tem a oportunidade de roubar pontos de outros jogadores, só que tem uma limitação. Aí você vai clicar em pontuar saque, você não pode atacar pessoas que estejam na sua lista de amigos e na sua guilda. Então, por exemplo, eu posso tentar atacar esse duque ali, eu posso tentar atacar qualquer jogador que esteja liberado aqui. Vamos tentar atacar aquele duque ali? Será que eu dou sorte? Vamos lá. Ih, alguém já atacou ele. Bom, é basicamente isso, apareceu mais um ali. Olha lá, eu consegui atacar um marquês, um membro da minha guilda vai me ajudar no combate, até aí é um combate basicamente igualzinho que você vê na arena, só que um pouquinho desonesto porque vai ser dois contra um. A arena, por si só, já é mais fácil você de ganhar dos NPCs. Imagina agora com um aliado seu ajudando. Pô, Rod, é só isso, cara? Não, gente, o evento não é tão complexo assim, mas muita gente acaba fazendo o evento de forma errada. Muita gente acha que o evento em si é só você atacar uma vez e acabou, e não é verdade. Você tem a oportunidade de ficar atacando não só o boss, mas como roubar a pontuação dos inimigos, dos outros jogadores, durante todo o timer do evento. A única coisa que vocês têm que se atentar em si, por assim dizer, é que quando o timer estiver acabando, por assim dizer, você não pode atacar ninguém. Então, tem uma estratégia aí também na hora de escolher qual pessoa você vai atacar, quando você vai atacar. Às vezes você não dá sorte e não tem ninguém pra atacar. Não fique esperando, vai lá bater no boss, que é o que eu vou fazer aqui agora, e até você bater no boss e voltar, provavelmente já liberou alguém pra você bater. Lembrando que você não pode bater em colegas de guilda, tá? E não pode bater em gente da sua friendlist. Não é que você não deve, o jogo não deixa você fazer isso, ok? Bom, galera, o evento é basicamente isso. Pô, Rod, legal. E em relação a recompensa individual? Bom, galera, eu nunca fiquei muito alto nesse evento. Como eu falei, eu sou um mero sacerdote. Por mais que o meu poder não seja baixo pro servidor, ainda assim eu tenho muita desvantagem em relação às classes DPS, principalmente no nosso servidor, que já tem alguns reis. Depois eu mostro pra vocês o ranking lá, pra vocês terem uma comparação em relação a poder. Mas, normalmente a gente ganha alguns baús dourados, XP e prata, que já é interessante por si só. Mas esse é um evento que dá bastante XP, então se você não tem nada melhor pra fazer numa sexta-noite, tá aí uma oportunidade pra você não só ficar um pouquinho mais forte, mais rico e, de quebra, ainda ajudar sua guilda. Bom, galera, é basicamente isso que eu podia falar sobre o Suzerana. É um vídeo, assim, mais com as pessoas que tá começando no jogo e não sabe ainda como o evento funciona. Para os veteranos, eu acho que esse vídeo nem é tão necessário. Eu vou deixar isso bem claro na descrição do vídeo, tá bom? Falando em descrição do vídeo, galera, peço aquela ajuda. Clica lá nos botãozinhos, botãozinho do sino, pra saber quando tem um novo vídeo. Divulga o nosso vídeo no nosso canal, aonde for possível, pra nos ajudar a crescer. A gente se fala no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!